Igor Silva de Santana, ele é um dos ganhadores do terceiro prêmio do último São Paulo da Sorte, 10 mil reais, dividido, você tá levando 5 mil reais pra casa, Igor? Exatamente, é isso aí. E aí, me conta como é que foi, a hora que você ficou sabendo? Ah, eu fiquei alegre, né, quem me acordou foi minha cunhada, ela chegou lá dizendo que eu tinha ganhado, eu tinha comprado pleno aplicativo. Vai fazer o que com esse prêmio, Igor? Realizar um sonho de comprar um carro. Olha só, terceiro prêmio do São Paulo da Sorte. E bora ver quem foi a outra ganhadora? Ela é a Rita de Cássia Cardoso da Rocha. Ficamos contentes porque veio embora, vou pagar o IPVA do meu carro, e eu indico que compre mesmo, porque é real. Onde você comprou o seu título? Na Avenida do Rio Pequeno. Bora pra lá. Foi daqui que saiu o terceiro prêmio do último São Paulo da Sorte, quem vendeu o título foi a Karina Passione. Gente, aqui é pé quente e dá sorte. Lembrando, quem vier aqui comprar o título do São Paulo da Sorte, é muito importante que coloque o CPF, porque daí garante que você vai ser contactado. E é a garantia do seu título, que é intransferível. Seu Rogério Serra, aproveita e convida todo mundo pra vir comprar São Paulo da Sorte. Pessoal, aproveitem. Vem pra Banca RS, Avenida do Rio Pequeno, 1039. Aqui já temos o segundo ganhador. Vai receber das mãos da Ketlin e o vale-presente pro Rogério Serra. São Paulo da Sorte, sua felicidade é aqui!